Devolva-me os objetos que estão contigo Entre nós a partir desse instante tudo terminou E eu vou devolver as duas coisas que estão comigo E assim será mais um final de um romance de amor Não venha tentando comprar-me com falsos vendidos Você sabe bem o porquê da minha decisão Eu sempre lhe dei meu amor com ternura e carinho Por isso não vou aceitar sua grande traição Eu sempre lhe dei meu amor com ternura e carinho Por isso não vou aceitar sua grande traição Olha gente, não esqueça de se inscrever aqui no canal e compartilhar os vídeos